Deixa o like, se inscreve no canal e se inscreve no canal e compartilha o stream. Vamos animar isso aí, moço! Tem um cara caindo com nós aí, velho. Olha quem aqui. Tem cara aqui. Tá louco, mano. Peguei a Scar. Sem coronha, sem nada, velho. Já, velho. Olha aí a Pelona, mano. Caralho, imagina mais só. É, mais é o que é. Eu acho. Cuidado. É o mais forte. Falei isso. Falei que era o mais forte. É. Isso vai surgindo de saudade. Uhum. Tava paradão, corpo caputado. Ah, mano. Por exemplo, ele era o que eu tinha mais forte na sala. Olha com ele. Caralho, a gente se fosse mais forte. De repente, ele era o cara. É, mano? É quantas? A gente se fosse mais forte. A gente não mata o mundo. Ela não é, mano, velho. É, é forte, velho. É. É forte, é. Alguma marca elétrica. Grosa, grosa, grosa. Grosa, grosa, grosa. Matou o cara que matou o level ou não? Exato. É, cara, matou? Matei, matei, matei. Só tem bote. Ah, pelo amor de Deus, que bote o quê, doidão? Não. Só pra praia. Só pra praia. Tamo junto, André. Aconteceu, André. Olha, mira, eu falei que ia dormir com quantos? Eu falei que ia dormir com quantos? Olha, mira, quem quiser ser membro do canal, hashtag membro, hashtag patrocinador. Não tem o gelo. Não tem o gelo. É o quê, God? Não tem o gelo. Não tem? É. Calma aí, tem um, dois. Deixa o like, família. Deixa o like ativo pra você não compartilhar. O resto é quem? Oi. Estava saindo do carro do seu pai hoje, né? Ah. Eu saí do carro, mano. Um moleque viu, tá? Eu cheguei na fa... Saí do carro e começou a gritar agora, chorar agora, no meio da rua. Cadê? É. Eu falei, não grita, não chora não, cara. Eu falei, velho. Oi, oi, oi. O que que vocês tão falando, mãe? Deixa. F***. Viagem. Estou chorando por quê? Que você? É, viagem. Tá caralhado, mano. Manda salve pra guilda. Tá até sacanagem, hein? Cuidado pelos likes, Dorinha. Tamo junto. É, nós Giovanni Padilha. Pega pelas energias, gente. Tá muito rápido, meu... Alerquina. Olha, ó. Vou puxar muito rápido. Passa, mano. Tá muito rápido. Depende do meu mouse. Certo, tá louco. Passou do capa agora? Ele sai leve. Tem que achar... Opa! Vai! Ah, eu dei dois dias sem querer. Então diminui agora. Diminui a sense. É... A do... Ah, mano do céu. Vou, hein? O cara atirando e pulando, velho. Meu Deus do céu. Cadê um? Passa! Onde o cara atirou esse lança, velho? Drop. Segunda! OK! Já tô passando por um cara! Não vou pegar uma figura agora pra que eu tenho a proposta. Vai estar arrangando 31. Ah, o cara tem matado com o... Nossa! Que vacila, mano! Acende gelo, galera. Caraca, carro aqui, ó. Vamos, vamos, vamos se, já poupou. Só tem um gelo. Só tem um gelo. 3 gelo, 3 gelo agora Opa 2 de grossa Ah, eu sono, moço Ah, eu sono, moço Ah, eu sono, moço Ai, minhas costas Essa cadeira tá me encerrando Meu Deus Oh, acredita que a sensibilidade tá Alzando meu braço, vai ser de... Cap, tem que ir, tem love pra booms Free fire Deve ser porque não sei Deve ser porque você Ok, rapaz E aí, meia, fala Brenda Vou voltar Minhas trezentas já deixou o primeiro aceito O cara aqui comigo Eu vei um Eu vei dois Eita Eu vei três Só falta um, só falta um Quatro, vai, 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 vai Eu vei outro Eu vei dois Três Tudo miado, tudo miado Sem cura Eita Agora Eita Pode tá apelando Tirei pro outro de um Tirei pro outro de um Mata ele Caramba Doeu Doeu, meu amigo Caramba Da brilhante Tá gostoso mesmo Tá Eu vei um lá, colega Eu vei um lá, colega Eu vei de salvar Olha o dano, gente, moço Nossa Que foi isso, galera? Isso é mina Minas terrestres, eu acho Caramba, galera Cair, 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 cair Tocou, meu colega Debaixo da terra, eu acho Me tiro no braço, velho Braço Boa, 150 Cabei dois Meu Deus, só acabou, viado Fecha, a dança A dança Nossa, mãe do céu Desmaiou Desmaiou Agora o coreano desmaiou, velho Agora o coreano desmaiou Agora o coreano desmaiou Tô vivo, virei a bundinha pro lado Um cara, para a gente andar tirando, velho Se quiser matar ele, eu deixo É, três Fugiu o God Boa, God Doe kit, God Ok Ai, God, Wings Caramba, God Eu tô sem kit, sem kit, família Sem kit, sem colete Caramba, God Já fico jogando no dia W já, God Tô louco, não só essa aqui Tô maçando Caramba, tá errando uma bala, mano É, God, dá pra perceber que você é bom Pra precisar em mira, hein, gente Agora precisa, né, mano Passei pro padrão da galera do chato Acabei esquecendo como que jogava Nossa Quanto gelo, meu amigo Tem um, dois Tem um, dois Tem um, dois Tem um, dois Corre, God Corre, God Corre, God Calma, calma Só tenho Seis gelos, seis gelos eu tenho Seis Veio a Rumble silenciada Olha o morango Deu o que? Uns seis mil de danos pra partida, você acha? Padrão aqui, cara Morri Nossa Matou das costas? Matei, matei Matei, matei Matei Mas doi Não é, ele deve tocar, né Não é, ele deve tocar, né Da Ginger, Libumes, Butterfly, canal pra pegar oito mil flowers Passou um cara de O cara que na idade é ler, God Aqui, ó Cuidado, God, tem cara lá em cima Cuidado Ai, God Ai, é o God Eita Não, God Que isso, eu queria a W, God A WM é pra quem joga de preciso, God Entra pra preciso aí que vai dar certo Eita Calma aí, doidão Calma aí, doidão Calma aí, doidão Calma esse capim aí, doidão Matou, vai, que é o God Tá na agosto, viu Certeza Não acabou não, né Não Ah, comemorou Oh, achei Caraca, achei Papai não, papai não, God Coré, ai meu Deus É o quebrado Mestre, ao vivo Respeita o mestre Respeita o mestre Uhul Ao vivo Quanto eu tenho de dano 6.100 6.100 leva de dano, essa partida Dez partida e nove boas